Oi, eu sou a Eduarda e essa é mais uma Agenda UFG. Com ela você vai ficar sabendo de todos os eventos e serviços da universidade. E é com muita alegria que o Living Lab C convida a comunidade acadêmica da UFG a participar e aplaudir as equipes campeãs de um desafio transformador, o Construct Ideatum. O projeto teve como objetivo estimular os competidores a propor soluções criativas e inovadoras que pudessem auxiliar a cadeia produtiva da construção civil. Foram 25 equipes, 3 dias de bootcamp e um total de 85 estudantes de graduação, especialização, mestrado e doutorado. Acesse o site da UFG, se inscreva, conheça os projetos finalistas e assista ao evento. É hoje dia 9 de dezembro, a partir das 17h30. E o Conexões Artesanato, que começou no dia 6 de dezembro e vai até o próximo dia 10, tem mostrado diversas facetas do artesanato texto. Esse evento colaborativo tem reunido alunos, pesquisadores, professores, artistas, designers e entrevistados. Pode ser acompanhado ao vivo pelo canal Neymar aqui no YouTube. E dia 10 de dezembro, a partir das 18h, o projeto entrevistará a Bruna Gouveia, pesquisadora, designer e artesana digital. Não perca! O curso de Engenharia de Transportes da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UFG promove a 5ª Mostra Acadêmica de Engenharia de Transportes, o MAET. O evento será realizado entre os 18 e 10 de dezembro, com transmissão pelo canal da FCT no YouTube. O conteúdo programático inclui palestras, minicursos, mesa redonda e apresentação de produtores acadêmicas. Você pode conferir a programação completa no site da UFG. Esses são os eventos e serviços da semana. Não se esqueça de continuar seguindo todos os protocolos de segurança contra a Covid. A gente se vê em breve. Até mais! Música Música Música